Bom dia turma, tudo bem com vocês? Matéria de hoje é a última, capítulo 5, antes da prova, tá? Até o capítulo 5, a prova, tá? Vamos falar sobre diluição, tá? Diluição e misturas com o mesmo soluto. Essa matéria é tranquila, tá? Então, não é questão disso na prova, pelo amor de Deus, gente, tá? Dá pra complicar? Claro que dá pra complicar um pouco, tá? Mas vamos lá, vamos fazer as coisas. Muito bem, o que é diluição? Diluição é simples, é quando eu adiciono solvente. Aí você fala, tá, não entendi nada. Vou te dar um exemplo muito simples. Com certeza vocês já fizeram um suco, pegaram aquele maguari, né? Já compraram aquele maguari, aquele suco de concentrado, né? Você vai beber aquilo direto? Não, né? Você faz o que pra fazer esse suco? Você põe um pouquinho dele, depois adiciona água, não é? O que vai acontecer quando você adiciona água, que é o nosso solvente? A concentração do suco o quê? Diminui, né? Pra você conseguir beber o suco, né? É a mesma coisa. Isso é diluição. Você adiciona água pra diminuir a concentração de suco ali. E você conseguir beber, né? Aquele Guaracampi que tem também, aquele maior xaropão, não é? É a mesma coisa. Você põe Guaracampi, adiciona um pouquinho lá do xarope, adiciona água. Você tá diluindo. Você tá diminuindo a concentração. Então você tem que lembrar que quando eu tô diluindo, eu tô, na verdade, a concentração tá o quê? Reduzindo. Tá bom? A gente vai até mostrar um exemplo naquele esqueminha lá que eu tenho, daquela simulação. Tá bom? Duas formulinhas você vai ter que saber aqui. Tá? Eu tenho uma primeira solução. Essa solução tem uma concentração inicial e um volume inicial. Tá bom? Quando eu adiciono água aqui, você mudou a concentração e você mudou esse volume, né? E aí, pra você resolver a questão, você vai ter que usar só uma fórmula simples. C1 V1, C1 vezes V1, é igual a C2, Cf, né? Vezes Vf. Tá bom? E você tem que lembrar que esse volume final é o volume inicial, mas o volume de quem? Da água. Tá bom? Às vezes eu posso pedir, vai ter uma questão que eu vou pedir isso, o volume da água. Você vai ter que achar o volume final e fazer o volume final menos o inicial. Tá bom? Que é só pra calcular ali o da água. Tá bom? Isso é diluição. Vamos fazer aqui a simulaçãozinha rápida e depois a gente faz a mistura com o mesmo soluto. Tá bom? Muito bem, muito bem. Olha aqui a simulaçãozinha aqui. Vai ser a da atividade complementar essa, né? Vamos fazer um exemplo aqui, vocês vão ver como vai ocorrer uma diluição. Eu vou mudar aqui de novo, como sempre, o soluto. Vou colocar, sei lá, sulfato de cobre, pra ficar azulzinho. Eu vou botar permanganato, que fica roxo. Tá bom? Aqui tem meio litro, né? 500 ml. Vou adicionar uma certa quantidade aqui. Pum. Joguei um pouquinho aqui, tá bom? Já ficou roxinho. Concentração dele, 0,270 mol por litro. Tá? Esqueci de falar, na diluição, aquelas concentrações ali C1, CI e CF, Essas concentrações da fórmula, né? Você pode estar em mol por litro, mas também pode estar em grama por litro. Só que assim, se tiver grama em litro de um lado, grama por litro no outro. Mol por litro de um lado, mol por litro de outro. Tá aqui, né? Se aqui tiver em grama por litro, aqui vai ter que estar em grama por litro. Se tiver em mol por litro aqui, aqui tem que estar em mol por litro. E os volumes, você pode botar naquelas fórmulas de concentração, tinha que estar em litro o volume. Aqui, se você botar ml, ml, não vai ter diferença. Tá bom? Você pode usar direto. Voltando aqui. Aqui, fiz aqui um experimento, calculei a concentração aqui dele. Aí eu vou adicionar água. O que vai acontecer? Não estou adicionando solvente? A concentração vai o quê? Diminuir, né? Porque eu estou adicionando água. Então, você viu? Era 0,270, a concentração dele diminuiu, né? E se eu começar aqui? Aí o seguinte, o inverso da diluição, a gente chama de concentração. Que é o quê? Quando eu falo assim, estou concentrando uma solução, eu estou aumentando a concentração de soluto. Que é o quê, realmente? Tirando solvente. Como eu faço para tirar solvente? Evaporando aqui embaixo. Estou evaporando, olha a concentração aumentando aí. Porque eu estou tirando água. Eu não estou tirando o permanganato. Tá bom? Não estou tirando soluto. Tá? Era só isso, tá? Só para vocês mostrarem o quê? Adicionei solvente. O que acontece? Diminui a concentração. Diminuo o solvente. Tiro o solvente evaporando. A concentração aumenta. Tá bom? Só isso. Vamos para a mistura com o mesmo soluto agora. Então, olha só. Misturas com o mesmo soluto. Também muito simples, tá? Você vai fazer o seguinte. Imagina que eu vou misturar duas coisas que tem o mesmo carinha lá. Vamos pensar uma coisa bem básica assim. Sal. Peguei um copo com água com sal. Botei uma quantidade de sal. Aí você vai pegar um outro copo com água e que tenha sal também. Aí você pega esses dois copos e joga de um balde. Um. Né? Ou seja, você misturou duas coisas com o mesmo soluto. Que seria o sal. A lógica é essa, tá? Então, eu vou botar aqui como... Por exemplo, aqui tem NaCl aqui. Que é o sal de cozinha, né? NaCl aqui. E NaCl aqui. Tá bom? Visto isso. Como é que a gente vai fazer isso? A fórmula, tá? Vai ser C1V1 mais C2V2 igual a CFVF. Só isso a fórmula, tá? Concentração do primeiro cara vezes o volume dele. Concentração do segundo vezes o volume dele. Igual a concentração final vezes o volume dele. Tá bom? É porque pensa o seguinte. Se aqui tiver em mol por litro e o volume tá em litro, isso aqui, na verdade, a gente tá achando o número de mols. Número de mols de um mais o número de mols do outro. Eu tô juntando os mols e vai dar o número de mols do terceiro. Tá? Sempre que você multiplica concentração vezes volume, se concentração é mol por litro, você vai achar o número de mols. Tá? Se fosse grama por litro aqui, grama por litro vezes volume, vai dar em grama. Tá bom? É em massa disso, mais massa disso, igual a massa disso. Tá? A lógica é essa. Só memorizar a fórmula, mas só o quê? Enxergar que eu tô misturando o mesmo soluto, tá? Se eu tivesse adicionando água ao invés de um cara de mesmo soluto, aí é geluição. Tá bom? Só isso. Capítulo encerrado. Tá? Faça os exercícios. Vai estar nesse mesmo vídeo aqui. Tá bom? Então, bora fazer os exercícios. Muito bem, questão 1. Tá dizendo assim, ó. Uma certa solução de sacarose de volume igual a 400 ml. Apresento a concentração molar de 2 mols por litro. Aí ele quer diluir essa solução, ou seja, adicionar água até que se alcance 0,8 mols por litro. Então vamos armar aqui um esqueminha. Eu sempre faço esses copinhos aqui, porque fica mais fácil de vocês enxergarem. aqui tem 400 ml, né? E a concentração dele é 2 mols por litro. Aí você vai adicionar uma água que você não sabe qual é. E aí ele quer que essa concentração aqui chegue a quanto? A 0,8 mols por litro. E ele quer o volume da água, né? Ele quer o volume da água que você tem que adicionar. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai achar esse volume final aqui. Põe na formulinha. E depois? Acha o volume da água, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer pela formulinha. Isso é uma diluição. Joga na formulinha aqui. A concentração inicial, 2 mols por litro, 2 in. Volume inicial, 400. Pode jogar em ml, não tem problema. O volume final que você vai achar vai estar em ml também. 0,8 aqui. Volume final aqui, né? A concentração final, 0,8. Volume final, o que você quer achar. Agora vai ficar quanto aqui? Aqui vai ficar 800, né? Igual a 0,8 vezes volume final. Tá bom? Pensa. Se aqui o 0,8 tá multiplicando, ele vai passar pra lá o quê? Dividindo. Então é volume final igual a 800 sobre 0,8. Tá bom? Se você fizer essa divisão, aí eu vou te dar uma dica. Deixa eu dar uma apagada aqui. Meditem isso, né? Vocês podem pausar e copiar antes. Aí vocês falam, não gosto de número com viva. Segundo ano já tá acostumado. Tá tudo bem. Pensa o seguinte. Se eu multiplicar por 10 aqui, a vírgula some, né? Fica 8, né? Então multiplica por 10 aqui também, 8 mil, né? Isso aqui vai dar o quê? Mil. Mil ml. Mil ml. Esse é o volume final da solução. Significa que é o volume da água? Não. Olha só. No início era 400 ml. No final ficou 1.000 ml. 1.000 ml. Quanto aqui vai ser o volume da água? A diferença, né? Então o volume da água. 1.000 ml. 1.000 ml. 1.000 ml. De nitrato de prata. Aí ele adicionou 150 ml de água e ele quer a concentração final. Você tá adicionando água e diluição, tá? Então, no início, você vai ter o quê? 50 ml. Concentração 0,1 ou por litro. Aqui é nitrato de prata, né? A G, N, 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 N. Aí você vai adicionar a aguinha. Vamos adicionar a aguinha aqui. Aí você adicionou o quanto de água? 150 ml, né? Aí nessa mistureba aqui, ficou o quê? Qual o volume final que vai ficar? 50 mais 150. Então eu tenho 200 ml aqui. Ele é o nosso volume final, né? E aqui ele quer a concentração final. Faz na fórmula já direto. C1, V1. C, F, F. Vai ficar aqui 0,1. Vai ficar aqui 50. C, F eu não sei. E aqui é 200. Fazendo a conta aqui. Aqui vai dar 5, né? Multiplicando aqui. E aqui vai ficar 200 vezes C, F. Está multiplicando por C, F. Vai passar para cá o quê? Dividindo. Então o C, F vai ser igual a 5 sobre 200. Tá bom? Se você fizer a conta 5 sobre 200, vamos fazer de um outro jeito aqui. Vamos fazer 5 dividido por 200. Você tem que adicionar zeros aqui, né? Primeiro zero que você vai adicionar. Deixa eu botar o 5 mais para cá para dar coisa aqui. Eu vou apagar aqui também. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui nesse espaço aqui. 5 sobre 200. É 5 dividido por 200 aqui. Está ruim o negócio. Espera aí. Eu vou abrir um espaço aqui. 5 dividido por 200. Você adicionou um zero? Zero vírgula. Adicionou um segundo zero? Mais um zero aqui. 500 dividido por 200. 2, 400 sobre o 100. Adicionei um zero. 5. 0,025. Essa é a concentração final. O quê? Mol por litro, né? Tem que botar o mol por litro no final. Então, resposta. Concentração final. 0,025. Mol por litro. Não tem opção. É discursiva. Resposta ali. As duas primeiras questões, vocês viram que foram muito tranquilas. Foi bem a barra. Vai complicar. Vamos começar aqui a complicar aqui. Questão 9. Falei que ia complicar, mas não vai complicar muito ainda não. Os números que são um pouquinho piores. Mas não vai complicar ainda não. A próxima que eu acho que complica. Vamos lá. Numa aula de prática de química, o professor forneceu um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio de concentração. 1,25 mol por litro. Olha lá. Está vendo? Mol vezes litro elevado a menos 1. Isso é a mesma coisa que mol por litro. Então, olha só. Vamos pegar aqui. Hidróxido de sódio, o NaOH, se vocês lembrassem disso em química, no ano passado, já ia ajudar. Concentração 1,25 mol por litro, que é a nossa concentração inicial. Volume inicial, 100. O nosso V1. 100 ml. Aí, em seguida, solicitou-se que os alunos já utilizassem o procedimento de diluição e transformassem a solução inicial. Você vai adicionar água. Quando ele adicionou água, ele quer que a concentração final aqui seja 0,05 mol por litro. E ele quer que o volume... É que é o volume da água, né? De novo, né? É que é o volume da água. Tá? Então, lembra disso. Que é o volume da água. É igual àquela primeira questão que a gente fez, tá? Vamos fazer aqui C1V1. Vamos fazer aqui do lado esquerdo. aqui, C1V1, CEVF. Como é que vai ficar isso aqui? Concentração inicial, 1,25, vezes 100, igual a 0,05, vezes o volume final. Isso aqui vai ficar 125, aqui, né? Igual a 0,05, volume final. Volume final vai ficar 125 sobre 0,05. Aí você não gosta de vírgula. Você multiplica por 10, ainda tá com vírgula. Multiplica por 100, tirou a vírgula. Então, eu ponho 5 aqui, multiplica por 100 aqui. Adicionando dois zeros que eu multipliquei por 100. dividindo aqui, vai dar 2.500 ml. Tá bom? Esse é o volume final, 2.500 ml. Quanto é que vai ser a água, então? Antes eu tinha 100 ml, fiquei com 2.500. Significa que eu adicionei o quê? A diferença, 2.400. A resposta é a letra A. Tá bom? Muito bom a questão. É igual a outra, tá? Só que mudou um pouco os números. Próxima questão, bora. Letra 12. Tem uma pegadinha ali, mas dá pra fazer. Vai. Uma suspensão... Questão da UERJ. Uma suspensão de células animais em um meio isotônico adequado apresenta volume igual a 1 litro e concentração total de íons sódios 3,68 gramas por litro. Aí, esse sistema, foram acrescentados 3 litros de água. Então, já sei que eu vou adicionar água ali de novo, diluição de novo, né? Então, vamos pegar aqui. Aqui é íons sódios, né? É o Na+. Aqui é 1 litro. E aqui é 3,68 gramas por litro. Aí, você adiciona 3 litrinhos de água. 3 litrinhos de água. Se você adiciona 3 litros de água, você vai ficar com quanto aqui? Com 4 litros, né? Deixa eu ver se eu aumento a luz aqui. Ficou melhor, né? Aí, eu vou adicionar aqui esse volume aqui final aqui do íons sódio, né? Vai ficar com 4 litros, então, né? E aí, eu vou ter a concentração final. Agora, calma. Porque ele quer em milimol por litro. Milimol por litro. Tá? Então, calma nisso aqui. A gente vai chegar nisso, tá? Uma coisa só. Massa do sódio é 23. Tabela periódica, tá? Tabela periódica. A gente vai precisar também. Primeiro, vamos resolver a diluição, né? Que é o quê? Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Aqui dá 3,68 vezes 1. Aqui dá concentração final, vezes 4, né? Aqui. Ou seja, a concentração final vai ser 3,68 sobre 4. Isso aí vai dar 0,92 gramas por litro. Tá bom? Essa é a concentração final. Anota esse valor. Se ele tivesse pedido qual é a concentração final em grama por litro, você chegaria nisso aqui. Só que eu não cheguei ainda. Tá? Vamos lá. Agora é que tem a maldade da questão. Tá? Eu vou apagar tudo. Eu só vou deixar esse 0,92 aqui. O que agora é a mudança de unidade, né? Mudança de grandeza. O que você tem que saber? Que 1 mol de sódio, né? Dos íons de sódio, tem uma massa, que é 23 gramas. Só que ele quer milimol. Milimol... Pensa o seguinte. Metro milímetro. Grama miligrama. Significa o quê? Que 1 milimol, que é esse mmol aqui, 1 milimol de sódio, equivale a 23 miligramas. Tá bom? Miligramas. Então você tem que saber isso. Que 1 mol é 23 gramas. Se é milimol, é miligrama. A lógica é essa. Tá bom? Agora fica fácil. Ele quer quantos milimols por litro tem. Você sabe que a concentração que deu ali foi 0,92 gramas por litro. Tá? 0,92 gramas tem quantos miligramas? 920, né? E aqui é x. Tá? Eu não explico aqui por mil. Se não me engano. Quando você fizer essa conta, vai ficar 23x aqui igual a 920. 920 aqui dividido por 23. Isso aqui vai dar 40, né? É 40. 40 milimol por litro. Tem isso aí? Letra D de dado. Tá bom? Complicou, né? A última é pra complicar de ver. Bora. 15. Vamos fazer com muita calma. Eu vou botar ela aqui. Ou aqui, ou aqui. Eu ainda não sei. Tá? Vamos fazer aqui a questão. Vocês estão vendo que tem 5 etapas ali. Tem etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5. E ele quer a concentração final do ácido sulfúrico no último frasco. No Dzinho, né? Aí, a primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui, tá? A primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa, você está adicionando tudo no mesmo lugar, não é? Então, você está fazendo... Você está botando 3 recipientes e botando 1. Isso é importante. Tá? Por quê? Vamos fazer assim, ó. Frasco 1. No frasco 1, eu tenho 1 mol por litro de ácido sulfúrico e um volume que ele adicionou ali de 50 ml. Tá ali, né? 50 ml. Tá bom? No frasco 2, que você também está misturando aqui, você está adicionando também uma concentração de 1 mol por litro. Não significa que eu estou adicionando 1 mol, né? A concentração é 1 mol por litro. Só que aqui você adicionou 100 ml. E no frasco 3, que não tem frasco, né? Ele só fala ali 50 ml de água. Ou seja, aqui eu estou misturando o mesmo soluto, mas eu estou adicionando água aqui, né? Ou seja, é uma diluição com mistura do mesmo soluto. Que beleza. E isso tudo aqui está indo para um frasco C. Essa é a primeira parte da questão. Tá bom? Essa é a hard do capítulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer C1V1 mais C2V2. Porque aqui tem concentração e aqui também mistura de mesmo soluto. Não vou botar C3V3 porque a água não tem concentração direta. Só que aqui eu vou falar concentração final e o volume final. Aí no volume final, você não vai somar só eles dois. Você vai somar água também. Então, é 50 mais 100 mais 50, volume final aqui vai ter 200 ml, que é o nosso volume final aqui. Tá bom? Então, vamos armar aqui isso. Vai ficar 1 vezes 50, mais 1 vezes 100. Concentração final que eu quero saber. Volume final, 200. Foi? Entenderam? Vou apagar tudo isso aqui, tá? Vou apagar essa partezinha aqui. E eu vou fazer aqui em cima. Vai ficar aqui. 1 vezes 50, 50. 1 vezes 100, 100. Então, vai ficar 150 aqui. Concentração final igual a 200. Vezes 200, né? Concentração final vai ser 150 sobre 200. Isso aqui vai dar... Vai dar 0,75. Tá tudo em mol polito, né? Mol polito. Aí, calma. Acabou a questão? Não. Eu achei... Aquele frasco ali meio que triangular, assim, um elemaia. Isso aqui no composto C tem essa concentração. Tá bom? 0,75 aqui. Mas o que vai acontecer? Você vai pegar esse composto C e está adicionando água ali. Você está vendo ali no desenho? Veja o desenho. Então, agora, qual é a segunda etapa? Você está adicionando aqui. Tem um composto C e você adicionou água aqui para chegar no composto D. Isso tudo é o que está mostrando na minha figura, tá? Aí, qual é a concentração do C? Calculamos agora. 0,75. Mol polito. Isso aqui é o do C, né? Agora, o que mais aqui? Espera aí. Frasco C. Porque parece que eu botei a gabarita, entendeu? Frasco C. Muito bem. 0,75 aqui. Qual é o volume que tem ali? Aí, calma. Ele pegou quanto desse volume? 10 ml. Está escrito ali no esqueminha. E aí, você adicionou 90 ml de água. E agora, ele quer a concentração aqui. Qual vai ser o volume no frasco dele? É 10 ml mais 90 ml. Ou seja, 100 ml. Concentração final. Não sei. É o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer agora. Aqui é uma diluição, né? C1, V1. C, F, F. Vai ficar 0,75 vezes 10 igual a concentração final vezes 100. Se você fizer essa pontinha, a concentração final vai dar 0,075 mol por litro. Tá bom? Já que vai multiplicar por 10, mas vai dividir por 100. Vai dar isso aqui. A opção é letra A. Tá bom? Questão do mal. Mas, dava para fazer, se organizar com calma. A encerrada, se não viu Química 1, veja. Um abraço para todo mundo. Valeu.